Música Alô gatinhas e gatinhos, gente, olha a situação da pessoa O vídeo denuncia muitas coisas e cá estamos de cara lavada, vamos começar isso tudo juntas Meninas, eu gostaria de sugerir vários produtos para quem realmente sofre com a pele oleosa Ainda mais agora no verão que parece que fica descontrolado Mas aí eu decidi separar em dois vídeos, os produtos que eu mais gosto para pele oleosa E esse passo a passo, que é o que eu mais uso no meu dia a dia, evitando que a pele derreta no verão Então eu vou começar com algo que não é novidade, que vocês já estão acostumados para quem me acompanha há bastante tempo Que é esse filtro solar fluido da Adicos, que ele foi feito especialmente para quem tem pele oleosa e acneica E ele realmente segura oleosidade por muito tempo É o melhor filtro solar que eu já usei Sim, já usei outros, me perguntam Ah, mas e o tal, o da Roque, o da sei lá o que O da La Rocha eu não me adaptei O da Roque Minnesota, o Control é muito bom Mas eu gosto de, tanto de base quanto de filtro solar assim ó, bem fluido Ele é uma aguinha, eu prefiro, então pela textura e pela durabilidade eu optei por usar esse E até mesmo porque, apesar de trabalhar com beleza, eu não quero ficar tendo um arsenal porque filtro solar estraga Então eu estou usando esse daqui, já é o meu segundo tubinho E estou muito feliz com ele Então aplica, gente, sem esfregar muito E aplica sempre no pescoço também Olha lá, eu vou ficando toda vermelha, mas é normal, vocês sabem que eu sofro de vermelhidão E daí eu gosto de passar ele bem uniformemente, sem esfregar muito, para que você não tire ele do lugar O feto solar você tem que passar e sentir que ele está ali Até aqueles mais esbrançados são mais fáceis de aplicar, porque você vê onde é que está passando Então eu passei ele E eu gosto de deixar ele se comportando aqui por algum tempo Então eu vou lá, pego a base, pego o pó Eu gosto de esperar uns minutinhos para não ficar colocando uma coisa em cima da outra Sem que a pele tenha absorvido de alguma forma Outra dica, antes de começar tudo, é você usar uma água termal Eu tenho essa daqui gigantesca, da La Roche A da La Roche é minha preferida A da Vichy também é muito boa E a água termal é assim, gente Ela tem minerais, ela tem antioxidantes Que eles fazem muito bem para a pele Então acalma as peles que são mais sensíveis E para quem tem muita oleosidade também Controla um pouco daquele efeito rebote do óleo voltar, sabe? De ficar aquela coisa assim, que nem eu falei no começo do vídeo, descontrolada Então a água termal, ela acalma a pele Então é sempre bom para você, independente da pele que você tem Então eu vou usar uma base Que eu gosto muito, que é essa Matemorfose Da L'Oreal Que ela é praticamente irmã Olha lá, tem umas pessoas aqui Tchau, Gui Tchau Eu vim assim para o lado para elas não acharem que estão vendo um vulto Não, tem uma pessoa aqui, tá? Então, gente Essa base, ela é praticamente irmã Da Dream Mousse Matte Da Maybelline Eu não tenho a da Maybelline Eu só tenho essa Então eu vou usar essa Porque eu gosto muito do efeito dela E realmente Ela aguenta bastante Ela dá uma cobertura bonita Mate, sem ficar totalmente opaca E cobre bem minhas sardinhas Apesar de gostar muito delas Geralmente para a TV Quando eu tenho que usar no dia a dia Eu preciso de alguma coisa com mais cobertura Então eu vou aplicar E vou aplicar com o pincel hoje Vocês sabem que eu gosto de usar os dedos Porque essa base em especial Ela é mais fácil Até pelo pote Você não tem que enfiar a mão lá dentro Com o pincel fica mais fácil Ela é bem sequinha E a vantagem, gente De você usar um filtro solar matificante No lugar do primer Pelo menos durante o dia É porque muitas bases Não tem filtro solar Então é legal você cuidar da sua pele também Então você passando um filtro solar matificante Você controla Você tem dois em um O matificante que seria de um primer E a proteção Do protetor mesmo Que é indispensável no dia a dia Agora eu vou passar o corretivo Corretivo que eu tenho usado muito Que eu relutei, relutei Mas comprei Agora eu estou usando É o Studio Finish da MAC Porque ele tem filtro solar 35 E como eu estou chegando nos 30 A gente tem que proteger muito Essa região do olho Para o pé de galinha chegar bem tarde E na hora que ele chegar também Que seja inevitável Que não seja por falta de precaução minha Por falta de cuidado Então é o seguinte Esse sim eu gosto de usar com os dedos Porque eu já reparei Quando eu passava com o pincel Ele foi ressecando um pouco Então eu vou passar com o dedo Bem aqui na região da olheira Com batidinhas Para ele corrigir e ficar no lugar Se você espalha muito ele perde a cobertura Ó E a gente já tem aqui a pele corrigida E aí gente Com o pincel no aniquinho Esse daqui ó Micro Da Real Techniques Eu vou pegar o corretivo Para aplicar por exemplo Onde eu tenho uma manchinha a mais Aqui que eu estou com uma Resquício de uma espinha Aqui que eu tenho uma manchinha Então é bom você ter um pincel pequenininho Para esses pequenos retoques Que às vezes quando você aplica com o dedo Ele vai um pouco mais além do que deveria E não é legal Passar um pouquinho aqui no alto do nariz No queixo E também aqui abaixo da sobrancelha Para dar uma definida no arco E uma iluminada Agora gente Eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês E a gente vai passar o pó O pó Tem um que eu gosto muito Mas que não está aqui Que a gente usa para os meus retoquezinhos Lá da TV Que é o pó da Vult Normal que eu gosto Ele tem me ajudado nas gravações A segurar Eu costumo até usar o translúcido Porque como é da produtora E dependendo do apresentador Varia a cor da pele O translúcido dá para todo mundo Então é um excelente pó Inclusive com o pessoal lá do Jazz Onde eu danço Eles gostam muito de usar o pó da Vult Para os espetáculos Diz que segura muito Mas um pó que eu gosto bastante Que ele é o Multitasker da Milani Esse daqui que eu tenho usado nos últimos vídeos Ele é um pó que já dá uma correção na pele Como a gente não usou o primer Usou o filtro solar Esse pó dá um disfarce ótico nos poros Geralmente quem tem pele oleosa Tem os poros mais aparentes Então para a gente não perder esse efeito Que o primer daria Eu vou usar esse pó Então eu vou aplicar assim Tem maquiadores que dizem que não Que você deve passar o pincel E fazer assim Mas gente O que eu sinto que segura no meu dia a dia É aplicar com a esponja E fazer esses movimentos aqui Pelo menos na zona T É como se eu estivesse assentando O que está embaixo Isso tem funcionado para mim Cuidado para você não esfregar e pegar muito Porque senão realmente não dá um efeito natural Mas se você for de pouquinho em pouquinho Com um pouco de paciência Em menos de um minuto você já preencheu Aqui a zona T E no caso você pode pegar assim Um pincel maior E passar bem de leve no resto Onde você não sofre tanto de oleosidade Porque passar muito pó também Não ajuda Gente, outro dia eu usei uma base E fui para a gravação Esqueci de passar o pó Impressionante A minha pele ficou menos oleosa Então acho que as vezes Quando a gente põe muito produto Acaba dando efeito rebote Que é a produção maior de seba Então a pele vai lá e descontrola E produz mais oleosidade ainda Então não exagera na quantidade Usa as coisas certas Que pelo menos a experiência própria Tem dado certo E essa que foi a intenção do vídeo de hoje Demonstrar para vocês Uma possibilidade de uma pele Que não derrete tanto agora no verão E também você pode usar ao longo do ano São combinações de filtro solar Uma base mate Um pozinho com disfarce Que com certeza vão te ajudar no dia a dia Eu espero que vocês tenham gostado Esse é o resultado Então eu esqueci de fazer antes e depois Para a foto do blog Mas a gente faz um print aqui da tela Para vocês verem antes e depois E eu vou pedir para o meu editor Colocar o rosto um do lado do outro De como eu comecei De como está agora Para vocês poderem ver o efeito Espero que vocês tenham gostado meus amores Mais sugestões até de produtos Para pele oleosa Que vocês tenham gostado E que vocês gostam muito Deixa aqui nos comentários Para eu ficar sabendo também O que tem ajudado vocês Se você chegou agora Já se inscreve no canal Para não perder mais nenhum vídeo Nenhuma dica E eu te vejo Num próximo Beijo no coração Tchau Tchau